Vocês estão curtindo pra caramba os experimentos jogando o Libertadores Sul-Americana, o que tiver pela frente com os goleiros, sensações aí das duas maiores torcidas do Brasil. Já fizemos com o Neneca jogando Copa do Mundo 2026 e a Sul-Americana que o Corinthians tá disputando. Todos esses vídeos estão na playlist Experimentos, mas aí muita gente comentou, pediu e aqui estamos pra jogar as quartas de final em diante da Libertadores. Com o goleiraço Rossi do Flamengo que pegou até pensamento na altitude de La Paz contra o Bolívar nas oitavas de final. E a escalação que o Tite colocou aí pro Flamengo, além da gente no gol com o Rossi, tem o Michael, Luiz Araújo e o Pedro no ataque e se liga. Já tem os novos reforços rubro-negros aqui, Gonçalo Plata, também tem ali o Alcaraz e o Alexandro. E já estamos aqui no Maracanã, o primeiro jogo mando de campo do Flamengo no sorteio aleatório que tivemos. E eu sei que você deve estar de queixo caído como tá atualizado, sim. Esse aqui é o melhor patch do mercado pra Paz 2021 e você adquire ele pelo link abaixo na descrição. É totalmente 100% atualizado, possui mais de mil estádios, 16 mil faces reais em 3D, gráficos em 4K e impressionantemente 20 narradores brasileiros diferentes. Pra você escolher o que você quiser e ir trocando, pra nunca enjoar literalmente. E mano, nesse único link, além do patch que é pra Paz 2021, vai com o jogo junto, tem essa opção. Você também pode adquirir os Option Files, que são pra Paz 4 e Paz 5 e transformam seus jogos em Paz 2025. E caso você não tenha um jogo Paz 2020 ou 2021, tem ele aqui também na descrição. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram e pro patch de PC, que é o Paz 2021 que estamos jogando. Tem as opções aí mais tranquilas pro seu computador, caso ele não rode esse. Tem pra Paz 2013 e Paz 2017 também, todos os patches 100% atualizados. Vamos lá então, autoriza o árbitro, Rossi no gol, só controlamos eles. Bora ver se o Flamengo avança e a gente faz uma grande, Libertadores. E o Penharol já tem a primeira bola batida em cima, travado pelo zagueirão rubro-negro. Penharol de novo, vem bola colocada, vai que é tua, só acompanha Rossi. Só que não dava pra pegar, tem escanteio pro Penharol, bola na área, tiro de meta. Ou o Léo Ortiz salvou essa. E no chutão que a gente mandou lá pra frente, ó, o Pedro desviou, a bola foi sobrando. E o Luiz Araújo isolou. Sensacional, molecada. Essa eu vou deixar no replay pra vocês verem. Dois minutos do segundo tempo. Penharol ganhou essa bola, uma metida de passe ali na cara do Rossi. E a gente tava como, irmão? A gente tava ligado. O Rossi é seleção argentina. Vem bola aí com Gaston Ramírez. Vai que é tua, Rossi, bola fechada. Fabrício Bruno faz o corte. Mais Penharol. Vai que é tua, antecipamos ali o atacante deles. E vamos sair de mão, hein? A posição do Rossi é muito boa. E tem mais um lancezinho ali, ó. Bola pela ponta direita, cruzamento do Varela. Luiz Araújo ganhou do zagueiro. Vai pintar o gol, Pedro. Pedroca perdeu. Outra, outra. Bola cruzada ali. Fabrício Bruno travando. Penharol tenta mais uma Varela aí. Fabrício Bruno. Vamos segurando. Mas o Flamengo tá perdendo chance. Eu vou falar pra tu. Vai ser difícil depois no Uruguai, hein? Zero a zero no Maracanã lotado. Tá terminando o jogo. O juizão vai dar escanteio na tentativa do Pedro, que só lamenta. Dá uma ligada. Bola chegou pra ele naquele jeito, hein? Uh, arrascaeta. Rolou o Pedro bate. Zagueirão trava. E como é o último lance, não vai dar tempo de mais um contra-ataque. O Rossi vem pro ataque, hein? Bora ver se a gente consegue alguma coisa. Vem bola pelo alto, o goleiro tirou. Vai! Se sobrasse pra gente, hein? Estádio campeão, deu siglo. Mando de campo do Penharol. O jogo vai ser tumultuado. O VAR tá ali no esquema. Esse superpete agora traz pra vocês aí no Flamengo. Pelo menos o Tite que colocou, né? Tem dois reforços. O Alexandro e o Alcaraz. Só ali, mano, o Gonzalo Plata, se eu não me engano. Aliás, o Alcaraz que tá no banco. O Gonzalo Plata tá ali na ponta direita. E tem bola aí com o Lucas Hernandes. O Penharol tá chegando. O cruzamento perigoso. Corte sensacional. Mais pressão, hein? Mais pressão. Time Uruguai jogando em casa. Meu Deus. A gente tá perdido. Rossi pede essa aí pra dar uma saída aqui pro time, ó. Uma qualidade na boa, né? Na perninha direita ali pro Varela. E aí tivemos chance. A defesa do Penharol corta. Bola volta. Gerson Arrascaeta dele pro chute. Era o Michael. Penharol dá uma escapadinha ali pela ponta esquerda da nossa defesa. A ponta direita do ataque deles. Mas esse cruzamento aí é suave, né? O Rossi, por enquanto, não tá sendo muito exigido. Temos chance agora com Arrascaeta, hein? Jogada do Pedro. Tapinha de leve pro Michael. O robozinho rola. E o Arrasca busca o cantinho. Mas faltou um pouco. Um detalhe. E contra-ataque ali, mano. Ó, Michael, Pedro. Tem passagem do Plata. Gonzalo Plata feriu a bola. Mas o Pedro foi fominha até não querer mais. Caramba, mano. Se 10 passos eles vão chegar. Tem batida. Tem bola travada. Voltou e o Gerson afasta. O jogo tá terminando. O Penharol segue na pressão ali, segurando posse de bola no ataque. Flamengo doidinho pra recuperar. Tem cruzamento perigoso. Eu tava nela. Eu tava nela. Três minutinhos de acréscimo. Vai acabar o jogo. A gente vai pra disputa de pênaltis, né? Libertadores tem prorrogação só na decisão. Aqui o Sousa. O Penharol quer matar o jogo. Vem pra batida. Gerson tira. Afasta dali, pelo amor de Deus. Fim de papo. Vamos pra disputa de pênaltis. Vamos lá então, rapaziada. Pra disputa de pênaltis. Tudo ou nada. Se com o Hugo Sousa a gente pegou até pensamento nas disputas de pênaltis que tivemos aí nos experimentos. Eu quero ver agora com o Rossi. Ele veio pro Flamengo na vida real com o título de grande pegador de pênaltis, né? Bora ver. Vem o Cabreira na batida. E já pegamos a primeira. Lá no cantinho, canto baixo. Spalma Rossi. Bora de Arrasca. Lembrando que a gente só controla o Rossi, né? Os batedores aí. A máquina. Cara, no travessão, mano. Arrascaeta soltou o míssil. Aí vem Max Silveira. Ele na batida. Rossi no gol. Rossi. Rossi. Gol do Penharol. Caraca. Tô na frente, hein? Gonzalo Plata. Uma das mais recentes contratações ali do Flamengo. Demorando pra bater, mas batendo numa categoria sensacional, hein? Bora pegar esse terceiro. Max Miliano Oliveira. Ele e o Rossi. Ele e o Rossi. Cara, a gente não tá acertando o canto, mano. Pegamos a primeira. Depois. Vai o Gabi. Gabi gol. De perna esquerda, o 99 do Mengão. Sem chance também pro goleiro do Penharol. E bora. Ignacio Sousa. Vai que é tua, Rossi. Vai que é tua, Rossi. Vai que é tua, Rossi. Pegamos. Dois pênaltis até agora. Ih, somos nós, hein? Pedimos ali o Titizeira. Ele deixou. Vem Rossi na batida. Vai soltar o mini-missil aleatório. Vamos encher o pé. Nossa. Afundamos o goleiro. Afundamos o goleiro deles. O Rossi marca. E se pegar, acaba. Se pegar, acaba. Vai que é tua, Rossi. Ai, erramos o canto, mano. Mas tamo com chance ainda, hein? Se o Flamengo fizer, acaba. É o Gerson na batida. Se fizer, tamo nas semifinais. Ganhotinha do Gerson. Também demorando pra chegar na bola. Vai correndo devagar. Ah, mas solta um torpedo. O Mengão vai a semifinais. Tamo bem demais no experimento. Pegamos dois pênaltis. Pegamos todos até agora no tempo normal também. Rossi ainda não foi vazado. E se liga quem avançou, hein? Além da gente nos pênaltis, o Fluminense passou o carro no galo. Então vai ser o nosso adversário, o Colo-Colo tirou o River Plate. E o Botafogo, o São Paulo. E é no Maraca, obviamente, os dois jogos. O primeiro mando é nosso. E a bola tá rolando. Chega o cano. Cruzamento perigoso. Vamos fechando. Vem batida. Tá de sacanagem o time, hein? Fez a gente correr igual o João Bobo ali. Ainda bem que o Renato Augusto errou o chute. Mas olha só. A bola chegou ali. Ninguém marcou. Depois o tá. Pelo amor de Deus, né? O Flamengo já responde nessa bola sobrando aí pro Pedroca. Ajeitou, tabelou. Vem Luiz Araújo. Tentou bater colocado. O Fluminense aí com o João Arias. Dele pro Marcelo. Vai olhando a grande área. A gente tá marcando aí com o Varela. Não dá espaço. O negócio ali é só marcar em cima. Renato Augusto dominou. Vai bater e ninguém marca. Cara, ninguém marca o Renato Augusto. Cara, sem chance de pegar uma bola dessa. Olha nesse ângulo. Renato Augusto completamente livre. E ninguém chegou pra dar o bote. Tem esse canteio aí pra eles ainda. O Marcelo na batida sem pressa nenhuma. Mandou ela fechada. Ah, Rossi. Cara, sai catando borboleta, né? Tentei dar um soco na bola. Já no segundo tempo, o Fluminense segue atacando. E outra chance ali com o Renato Augusto rolando pro John Arias. Oh, John Arias rabiscou. Rolou pro meio. Ah, mano. Não tem time, cara. O Flamengo tá morto. Marquinhos faz o segundo. Que facilidade, cara. Vou lá pro John Arias. Se liga. No espaço. Cortou. Mandou. Como que pega? Impossível. Flamengo tenta fazer um golzinho, né? Pra diminuir o prejuízo pro jogo da volta. E pode ser nessa jogada ali, ó. Cruzamento do Gerson. E o Pedro errando. Terminando. Oh, tem bola na rede do Mengão. Ontem, gol dele, Luiz Araújo. Pra dar uma sobrevida pra gente. Saca só como foi. Lançamentaço do Michael. O robozinho tá feio. Esquece. Deixou Luiz Araújo. Pra descontar. Vai ter mais uma bola aí pro Fluminense. Renato Augusto. Bate fraquinho. Rossi segura. Agora bora voltar aqui pro Maraca. Mas comando de campo é a torcida do Fluminense. E já estamos aí com bola rolando. Já tem o primeiro chute com o Cano. Voltou Samuel Xavier. Bola fechada. A gente consegue interceptar o passe, cara. Ia chegar livre pro Arias. Eu vou te falar, mano. Se o Flamengo ficar jogando assim, sem chance da gente passar, ó. Novamente deixando o Cano livre. E espalmamos ali pra escanteio. Salvando essa bola. Mas tem mais um escanteio ainda pra eles. 22 minutos. Posse de bola. Tá em 63. Mano, o nosso time que era pra tá atacando, véi. E mais uma jogadinha ali. Michael. Vamos Flamengo. Bora agora. Luiz Araújo. Fábio defende. E olha que maneiro aquela rede vel de noiva do Maraca, hein. Tá muito insana nesse patch. Vai Flamengo pra frente. O Rossi aparece aqui, ó. Pede essa bola. Vamos mandar tentar dar um passe aí pro Gerson, ó. Espaço tem. Espaço tem. Sobra. Vai na bola, Luiz Araújo. Eu errei o passe, mas ia sobrar pra ele. Tá dominando. Vem Fluminense. Pra fora, Serna. Perdeu uma chance de ouro. O Rossi tava gigante. Fechou o ângulo. O Serna tentou tirar. Tirou. Tirou demais. E vai time, vai time. Varela. Acelerou. Meteu bola. Vem Pedro. Cara, o Flamengo não tá conseguindo fazer o gol. Aí outra bola de um Arias. Vai Mengão. Vai Mengão. Toma essa bola. Cara, só fica olhando. Ninguém pega essa bola do Arias. Vai. Olha só o recuo do Fabrício Bruno. Ele quer me infartar. Metemos uma bola ali no susto, mas foi um excelente passe. E vai Varela. Vai, vai, vai time. Luiz Araújo. Girou. Michael. Bate pro gol. Rolou. Pro Pedro. Pro, pro, pro Pedro. É gol do Flamengo. Vamos levando a partida pros penaltis. Pedroca os 70. Mas ainda tem muito jogo. Pode ter mais possibilidades da gente de repente meter o segundo gol. Tá acabando, hein? Olha o Flamengo pegando o lançamento pro Gerson. Caraca, voltou. Tá sem goleiro. Bate pro gol, time. O Fabio tava fora. Os caras não bateram. Vai ainda. Tapa pro meio. Gira. Tem um minuto. Não vai. Não vai dar tempo de contra-ataque. Arrasca aí. Tá batido. Salva a defesa do Fluminense. Mas, mano, o Fabio tava fora do gol. Os caras não conseguiram espaço pra bater ela pro gol. Se bora então, hein, mano? Mais uma disputinha de penaltis. Torcida do Fluminense ali apreensiva. Olha só. Câmera pegando os ângulos. Rossi no paredão, hein? Bora, mano. A gente pegou dois nas quartas. Aí vem o Marquinhos. Primeira bola é do Fluminense. Vai que atua. Rossi! E espalma o goleiro do Mengão. E vamos com o Pedroca. Primeira batida é nossa. Vai lá, queixão. Vamos, Pedro. Acerta essa. Vem de perna à direita o artilheira sul do Mengão. O Fabio até ameaçou de ir, cara. Mas o chute foi tão forte que estufou as redes. E vem o John Kennedy, o John John, ele e o Rossi. Ele e o pezinho do Rossi. Quase. Quase, mano. Eita, vamos lá. Luiz Araújo. Se pisar, a gente fica em vantagem. Vem de perna à esquerda. Luiz Araújo. Sem chance alguma pro Fabio. Vamos pegar, hein? Vai de novo, Rossi. Bora que atua, Rossi. Bora que atua, Rossi. Cara, mandou lá na gaveta, mano. Na gaveta. 2x2. Jorge Andê arrasca a Etaú. Arrasca no meio do gol. Flamengo 100% nas cobranças. É contigo, Rossi. Experiência aí também do Renato Augusto na bola. Vai, vai. Voa nela, Rossi. Dois pênaltis pegos de novo. E é o seguinte. Nico de la Cruz. Se o Uruguai marcar, a gente tá, a gente tá na decisão da Libertadores da América. Bora, bora. Capricha. Vem pra batida perfeita. O Mengão elimina o Cluminense. E vai pra decisão da Libertadores. Tamo demais, cara. A gente tomou dois gols ali no primeiro jogo. Mais dois gols ali indefensáveis. E tamo pegando tudo nos pênaltis. A final será contra o Colo Colo, que eliminou o Botafogo também nos pênaltis. Se bora, hein? A decisão dessa Libertadores caiu no Maracanã, véi. Aí é os deuses do futebol nos ajudando. Vamos pra cima do Colo Colo. Eu esqueci, pra ser sincero, né? Eu poderia ter colocado o estádio da final da Libertadores. Mas no momento que eu tô gravando, acho que ainda nem foi definido qual será o estádio. Aí eu deixei aleatório. Caiu no Maracanã. E o Mengão começa na pressão. Luiz Araújo mete um três dedo sinistro. O Pedro na cara do goleiro do Colo Colo. Mais uma chegada, hein? Aí o Michael toca a tabela com a rasca. Recebe de volta. Adiantou pro Uruguai. O cruzamento. Vem Luiz Araújo. Ele e o Pedro. Cada um já teve uma chance de ouro nesse jogo. E o cruzamento ali. Fabrício Bruno cortando. Tentando sair o time. Bota essa bola aqui, ó. Vamos lá, Rossizinho. Ensina os caras. Manda aquela bola de qualidade no peito do Luiz Araújo. Ih! O Pedro não entendeu o passe do Arrasca. Não para a pressão. Não para. De La Cruz pro Michael. Aí o segundo tempo já na metade. Luiz Araújo. Outra chance de ouro. Flamengo tá chamando, mano. Tá querendo esse vice. Três chances ali o time não fez. Segue, segue a pressão. Michael. Arrancada aí do robozinho. Quando ele tá feio. Esquece. Joga. Dança. E o goleiro de novo. Salvando o Colo-Colo. É o Cortes. Tá cortando tudo. Senhoras e senhores. Último lance. Último lance do jogo. 46. O segundo tempo. Cruzamento. Pedro. Pedro. É gol do Flamengo. É o gol do título da Liberta. Vai acabar. Já estourou o tempo. Fim de papo. Não fomos vazados em quase nenhum dos jogos. Foram cinco jogos. Só um jogo contra o Fluminense. Que a gente tomou gol. Rossi foi em duas disputas de pênaltis. E pegou quatro. Quatro. Rapaziada. Primeiro link na descrição. Você adquire esse super patch. Pra PES 2021. Tem a opção que já vai com o jogo junto. Lembrando que o patch é exclusivo de PC. E se você tiver o console. Tem a opção dos Option Files. Tanto pra PES 2020. Quanto PES 2021. Que transforma o seu PES em PES 2025. E se você não tiver o jogo. Também tem ele aqui nesse link. E pra galera do PC. Que não tem ali um PC potente. Pra rodar o PES 2021. Esses requisitos são bem básicos. Não é muita coisa não. Qualquer PC hoje em dia tá rodando. Mas se ele não rodar. Tem a opção pra você conferir. Tem também os outros patches. Pra PES 2013. E PES 2017. Todos também. Totalmente atualizados. É isso mano. Olha que linda essa taça da Liberta. Tamo junto sempre. Curtam os dois vídeos na tela. Vire membro. Pra ter acesso antecipado aos novos vídeos. E comente aí sugestões de mais experimentos. Tamo junto é nóis. E até a próxima. E... Ah!